Olha, Cristiano Ronaldo é um craque de bola, ninguém contesta isso. Muita gente sabe, outros não, que ele é um grande incentivador de doação de sangue e plaquetas. Você sabia que ele não tem tatuagem, pírseis, essas coisas ele não usa? Por quê? Para não ter a janela imunológica para poder fazer as doações regularmente o máximo que ele puder. Clique na descrição dessa postagem e você tem o caminho para o meu blog contando um pouquinho mais sobre isso. Até mais.